Olá pessoas, aqui é o amigo Makua, estamos aqui na Geração 21, convido-vos a seguirem o canal no YouTube Geração 21 TV e a página do Facebook, passem lá e deem um like e acompanhem a coisa, Geração 21 TV e a página do Facebook, passem lá e deem um like, Geração 21 TV